E ela não sabe pra que lado vai. Tá tudo interno aqui, ó. Obrigado. Isso tá legal. Esse aqui é muito, esse de dentro aqui é muito. Eu vou tirar primeiro o que é interno, que esses atrapalham o crescimento. Igual as matérias nossas de abicabeira, que a gente já fez um bocado por aí. Mais ou menos igual a acerola, e mais ou menos igual a pitanga, são primas. Aqui também, Sérgio, a grama tá entrando e tem essa árvore bem em cima aqui. É, já era pra ter tirado o cara de segurança porque outro dia as abelhas atacaram... Ah, essa é brava? É, é brava. É brava, mas nunca mexeu. Ele não quis matar. Não, não mata. Não, manda alguém tirar a caixa daí, não mata abelha. A abelha não se mata. Não, é que, eu acho que é aquela mistura de africana com... Não, tem um grupo no Face, SOS, resgate abelhas, eles saem aqui, resgate e levam a abelha sem matar. Não vi não, mas daqui a pouco a gente vê. É só entrar em contato com o Jeff. É, tem um pessoal nosso que é craque, especializado. Eles vêm, orientam vocês, arrumam. Arruma. Não mata abelha não, jamais, viu? É, tinha colocado a jatai. O jatai não tem problema, né? Mas quando eles faziam aquele jatai? A verão jatai, aquela fininha, amarelinha, para mentir. E ela vai fazer a... A minimização. Mas o pessoal chama esses dois, né? O Gerson, o Cristal... É a mesma conversa, né, Carlos? É. Tumultuado, guias demais, uma em cima da outra. Mas aqui eu estou pensando nessa árvore aqui em cima. Pera que ele podou agora. É, então, devia estar na sombra. É. E tudo isso. Porque o sol é tudo. O sol é... É, o sol, né? É, eu já falei para o meu nome, que acho que aí tem muita sombra. Quanto tempo, Caia? Esta aqui? Olha... Esta aqui o senhor vê que eu cortei ela. Pera, não cresceu muito. Porque eu trouxe uma da fazenda da altura da cima ali. Eu plantei um detalhe que o seu cedero. Então, o que ela não virou? Onde você estava aqui em Babeirinha? Eu buscava, lá dos boias, aquela grandeira. É. Assim, é muito bonito. E lá, ninguém tira, ninguém me enche. Fica preto. É porque fica perto da casa do caseiro, então tem sempre água, às vezes... E esta, ela está produzindo, está vendo? Mas não é aquela produção... Essa deve ter, acho que uns... Tá, mas estava no vaso. Estava no vaso, mas ela deve ter uns 15 anos. Mas você precisa ter... Não, nada disso. É que ela estava no vaso, mas o vaso não cresce. Entendeu? Agora que eu trouxe ela aqui... Mas você precisa tirar a grama do pé dela. Só aqui tem 4 anos, Mário. Está muito no pé. Em casa deve ter mais uns 5 anos. É uns 10 anos. Mas então, neném. É o que eu estou falando. Quando está no vaso... No vaso ela não se desenvolve, ó. É teu limite, né? É paciência. Mas ela com essas tesouradinhas que nós estamos abrindo... Repara que aqui o sol, ó. Passa aqui de manhã até as 3 da tarde ela está na sombra. Só quando o sol vai para lá que ela pega aqui. E você vê que eu cortei agora, né? É, eu falei que você apoiou ali. Ela está atrasada. Não é por nada. É por causa da sombra. Antes atrapalhava muito nada. É, claro. Você sabe que o pé de laranja, do lado do sol, a laranja mais osso, que é do lado da sombra? É, lógico. A caixa daquela ali, até lá não vai. Pode tirar de lá que não vai. Não vai, dá uma sombra. Não vai para plantar. É que às vezes só na gente... Agora vai dar de água que acaba. Vai. Pode acreditar. E água, né? Eu gosto muito de água. Eu gosto muito de água. Ela estava toda tumultuada. Repara que um pouquinho da cara dela... Mas é ó... É muito boa. Ela estava muito fechada, percebeu, Carlos? Abriu bastante. Você já sabe o que eu estou falando. É só tirar o excesso. Aí você tem um sítio lá na fazenda? Aí quando chegar lá tem bastante serviço agora para fazer então. E se tirar um pouquinho os galhos do meio? O que você acha? Com certeza. Um pouco, vai melhorar mais ainda. É por causa do sol. Você entendeu? Rasoável. 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 Legalzinho. published. Geico ou dehibição. vähän. Vai.